Esta será a quarta edição do Pedal Nasf em Tubarão. A atividade reúne pessoas de todas as idades para uma manhã de pedalada pelas principais ruas do município. Desta vez, quem não tiver uma bicicleta também poderá ir a pé. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, um grupo de caminhada irá percorrer o trajeto junto com os ciclistas. Desta vez, a novidade está na inscrição do evento. E esse pedal é diferente porque para fazer a inscrição a gente pede a doação de um brinquedo novo ou usado e a gente troca por uma camiseta e todos participam da pedalada. A realização do evento é uma forma de promover a saúde. É uma atividade que engloba as diretrizes do Nasf, que é a promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, quem não pode participar com a gente durante a semana, participa no final de semana que a gente faz essas edições e já inicia uma atividade. O pedal Nasf ocorre neste sábado a partir das 9 horas da manhã em frente à antiga rodoviária no centro da cidade. Quem quiser antecipar a inscrição pode fazer através do e-mail pedalnasf.gmail.com E aí E aí